o caixinho 60 salve rapaziada, bem vindo ao nosso dinamômetro de volta ao dinamômetro, tá cobrando o dinamômetro cadê o dinamômetro, cadê o dinamômetro aí o caixinho tá aqui ó, só na hora de estar lá e vamos testar a bola, né caixinho a bola ainda volta o isolamento ainda, mas a parte elétrica que já tá feita esse pedaço aqui na verdade pra quem acompanha o nosso Instagram a gente já fez vários testes, passamos 150 passamos a Ninja, passamos 07, passamos de tudo aqui hoje uma ferida, né? e tá funcionando por enquanto, só não tem o exaustor ainda isolamento isolamento não tem, tá terminando a sala e olha aqui o brinquedinho do nosso amigo e funcionário Miron, trouxe pra gente passar no dinamômetro Miron, explica pra galera, o que é esse cabrinho aqui? ah, esse aqui é um motor de mini moto de cross importada é uma, é de uma Kawasaki KX60 60 cilindrada? 60 cilindrada, mas tá com o pistãozinho da KX65 já é fuçada é, já é, tem um big body, né? cheio de bondade o meu dois tempos é para big body já tem um big body, vamos dizer e uma leve preparação, um cilindro aí um carburadorzinho de 24 milímetros rapaziada vamos ver essa bicicleta, essa bicicleta aqui já é feita pra motor mesmo pra motor, dois tempos só que aqueles motor é um motor de bike mesmo igual a motor de rádio esse aqui vamos já, a conversa já foi ah, esse aqui é conversa não mudando e vamos então também, a gente tem marcha? tem, seis marchas é, seis marchas ó, como é que é, rapaziada? ó, a parte de fora, seis marchas tá parecendo aquela moto do cara que corre uma pelas e tem radiador, barulho, tem radiador rapaziada, a noite inteira é radiador, filho, pra estirar então vocês já sabem que o bagulho é brabo você já passou a nele uma vez? passei quando eu era lá na matriz passei com o nec pala lá uma vez oi doutor, será que você... vamos ver se ela vai ganhar essa bicicleta rapaz, você vai queimar a perna aqui não? não, fica longe vamos ver se ela vai ganhar nessa bicicleta porque ela está patinando um pouco a embreagem mas vamos passar a terceira marcha, o que você acha? ah, vamos ter a terceira, quarta, pavê, cavalaria e depois ele vai dar um finalzinho ele quer ver o top speed, todo mundo quer ver o top speed rapaziada, então vai ter cavalaria de top speed nessa bicicleta, já deixa o like, se inscreve no instagram se inscreve no canal, vem lá no instagram do Mirão também tem instagram não? vai lá, vai lá, quem gosta de uma bicicleta, deixa o cara vai, pelo menos, vai olha lá, vai, vai, vai Se inscreva no canal. 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 Tchau. Tchau.